Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu trago 6 looks pra vocês se inspirarem pro Natal, pro ano novo, formatura, é a coleção da Perfil Modas, fim de ano, então tem vários looks legais que vocês podem adquirir aí pra arrasar e ficar pleníssima nessas datas que a gente quer tá bem linda Então tem vestido longo, super top, tem shorts, body, enfim, tem de tudo e vocês vão adorar Então já se inscrevam aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos, deixa o like e seu comentário falando qual foi seu look preferido. E os acessórios, gente, que eu vou estar usando no vídeo também são todos lá da Perfil Modas, que na verdade é Perfil Modas e acessórios, então não deixem de conferir tudinho Vou deixar o endereço da loja aqui pra vocês, pra quem é de Cambuí, pra dar uma passadinha lá e conferir tudo Tá bom, gente? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem Tchau 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 incríveis de vários looks que vocês podem usar aí nas festas de fim de ano tá bom? Tem roupa aí pra passar no novo na praia ou uma coisinha mais chiquezinha, então tem de tudo pra todos os gostos e todas as idades. Até tem um macacão que eu tirei foto que é mais maduro eu falei, então é pra atender a todo público, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, deixem um like e conta aqui nos comentários qual foi o seu look preferido e não deixem de passar na loja. E eu adorei fazer espero que vocês tenham gostado de assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!